Atingir a hipertrofia é resultado de muita dedicação, mas a ciência tem algumas coisas pra te ajudar a entender melhor como isso tudo acontece, se liga aí. Muita gente se acha o grande especialista em musculação, mas a realidade não é bem essa. O funcionamento do corpo e sua reação aos estímulos enviados nos treinos são assuntos bastante complexos, que muitas vezes exigem dedicação e estudo para uma melhor compreensão. Mas o fato é que entender alguns dos principais conceitos da educação física pode ajudar a ter melhores resultados na academia, sem mitos, sem boatos, sem achismo, apenas com embasamento. Por exemplo, o que você sabe sobre hipertrofia além de que ela promove o desenvolvimento muscular? Você sabe exatamente como se dá esse processo? Por que ele acontece? Como e quando? É disso que falaremos aqui. Se você quer obter um conhecimento teórico que pode te ajudar a chegar mais longe nos treinos, esse vídeo é pra você, então recomendo que você fique até o final do vídeo, assim você vai entender de uma vez por todas, e se puder, já vai deixando um like no vídeo, e já comenta quantas vezes por semana você treina. Hipertrofia Num primeiro momento, o corpo entende o exercício como um agente estressor, depois do treino, com o descanso e alimentação adequados, ocorre a fase de anabolismo, conhecida também como fase de síntese de proteínas nos músculos. Para quem não manja nada do assunto, a hipertrofia não acontece no estágio inicial do treinamento, as primeiras adaptações acontecem graças ao sistema neural. Nas primeiras 4 a 6 semanas a maioria dos resultados de aumento de força acontecem devido à evolução coordenativa, as fibras musculares ainda não estão crescendo e os resultados ainda são imperceptíveis. A essa altura, a maioria dos novatos já abandonaram os treinos. Manter o foco e o comprometimento com o treino nesse início é o que vai te levar a benefícios reais nas semanas seguintes. Com alguns meses a hipertrofia começa a realmente tomar conta dos músculos, em geral os membros superiores parecem ter melhores resultados que os inferiores. Os iniciantes podem ganhar até 2 quilos de músculos por mês dependendo da sua genética, gênero, descanso e alimentação nos primeiros meses, e isso evidentemente também depende da sua consistência e foco nos treinos. Os mais experientes têm um ganho de massa muscular bem menor, e às vezes chegam até a um platô difícil de quebrar, mas não impossível. Mas vale lembrar que descanso e nutrição têm um papel essencial, e sem esse tripé você nunca conquistará ótimos resultados. Mecanismos da hipertrofia Já falamos no canal de maneira mais detalhada quais são os mecanismos da hipertrofia. Por isso nesse vídeo só vamos citar-los de forma mais breve. Tensão mecânica. Quando o músculo é submetido a uma alta tensão otimiza seu crescimento. Faça muita força. Estresse metabólico. Quando o músculo recebe uma tensão por um período de tempo prolongado sofre um estresse metabólico que aumenta a síntese de proteínas. Leve o músculo à fadiga. Edema celular. Quando o músculo recebe muito sangue acontece um inchaço nas fibras musculares. Isso possibilita uma melhor perfusão sanguínea estimulando o anabolismo num segundo momento. Deixe seus músculos inchados. Recrutamento de fibras brancas. Quanto maior o recrutamento dessas fibras responsáveis por força e potência maior a chance de hipertrofia. Treine força e potência. A hipertrofia é induzida pelo estímulo do exercício. Quanto mais esses mecanismos acima forem enfatizados, mais benefícios trará. Agora vou te falar 5 variáveis para otimizar a hipertrofia. Variável 5. Intervalo de descanso. Podemos classificar o intervalo de descanso em três categorias. Curto. 30 segundos ou menos. Moderado. De 45 a 90 segundos. Longo. De 2 a 3 minutos ou mais. Descanso curto não permite tempo suficiente para restaurar a força muscular, já o longo compromete o estresse metabólico, por ser muito longo, portanto a faixa ideal é o intervalo moderado. A divisão de fisiologia do exercício dos Estados Unidos comparou os intervalos, e os pesquisadores concluíram que o descanso moderado está associado com uma demanda metabólica maior, levando a efeitos anabólicos e endócrinos positivos. Variável 4. Volume. Um volume alto, com protocolos de séries múltiplas, tem se mostrado bem superior a somente uma única série. Na realidade os estudos ainda não parecem conclusivos, mas algo em torno de 9 a 16 séries por músculo parece ser o ideal. Um treino onde você realiza divisões, como ABC ou outras, parecem melhor que uma rotina de corpo todo para aumento da hipertrofia. Essa pesquisa realizada no Laboratório de Oklahoma, viu que oito semanas periodizadas de treinos com divisões foram extremamente eficazes. Treinos com divisões permitem mais dias de descanso para os músculos além de aumentarem o volume de séries para músculos isolados, o que permite um edema celular maior. Variável 3. Seleção de exercícios. Quando falamos de crescimento muscular, os programas com exercícios multiarticulares são a chave do sucesso. Evidentemente que você deve ter isolados, eles são excelentes para aumentar o edema celular e o estresse metabólico. No entanto, deve ter os melhores multiarticulares no seu treino, como agachamento, levantamento terra, supino e desenvolvimento. Só eles conseguem atingir a tensão mecânica necessária para recrutar uma grande quantidade de massa muscular com um grande impacto sobre a resposta hormonal. Grandes níveis de testosterona e hormônio do crescimento foram reportados no artigo de pesquisadores dinamarqueses, quando comparados aos exercícios isolados. Variável 2. Intensidade. Treinar de forma intensa sem dúvida é a variável mais importante quando estamos estimulando o crescimento muscular. Quanto mais pesado, menos repetições você consegue fazer. Realizar entre 6 a 12 repetições tem se mostrado de acordo com a ciência, a faixa ideal de repetições para hipertrofia. Gerando maior fadiga muscular e consequente produção de lactato, o que estimula também o anabolismo muscular. Variável 1. Treinar até a falha. A falha muscular é definida como ponto durante uma série em que o praticante não consegue mais realizar repetições por mais uma repetição. Mas cuidado! Alguns exercícios até a falha podem ser perigosos e precisam de um colega de treino. Treinar até esse ponto ativa um número maior de fibras musculares brancas. Aumenta também o estresse metabólico nesse músculo, elevando assim os efeitos hipertróficos. Pesquisadores australianos em 1994 já mostravam esse efeito benéfico do treinamento até a falha concêntrica. Qual é o benefício desse conceito de treinamento? Essas foram as dicas do vídeo de hoje. O que você achou? Deixe nos comentários! Não esqueça de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal sobre o mundo da musculação. Não esqueça de comentar que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tô curtindo demais a presença de vocês no meu canal, até a próxima!